O que é que faz? Você é assim, não é bem tão lindo Você é claro, já não sei olhar Tender você no ar A certeza de amor E minha saudade Uma vez de carinho Eu me sinto feliz Eu me afago em sorriso Boa na vida E vem! Vai! Vai! Quando eu tô na sua vida E tem a ilusão De ter você pra mim Me adormir pra ser vidrão Do lado de estímulo Eu faço na tonia de esperança Boa na vida